salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no canal de brazuca invasão z cidade zumbi do paulinho estou aqui comendo meu esquilinho ea gente vai dar uma farmada hoje pega a visão tão vindo do vídeo passado para quem não assistiu já vai lá assistir e quem não viu esse aqui já vem assistir agora demorou toma aqui com o pessoal e vamos dar uma rolê a gente não quer vir não gente grudei do pote era a intenção vai para cima tá correndo os bichos vai ter o medo vai para cima caralho medo cara eu tenho ver 300 pt é 200 pt não não isso aqui é só para mandar do novo cuidado e bomba bombado oi vem cá vou te ensinar um negócio caso você foque machado é alguém fica parado aí vai fazer assim ó entendeu entendeu até levantar bom é hora que se hora que pegou o hit se levanta a mão aí ó viu obrigado com ele um bracinho tia morrido tava onde cara vai farmá para matar dessa porra aí cara tem comida aí Dá uma comida ai Ficou feio isso que papo ai Ficou feio isso ai Da carne Tô cheio E ele é um puta braço direito Vou matar Bombado se esconde se esconde Se esconde Barulho de moto é Vem cá vem cá bombado Vem cá Vem cá Vem cá bombado Vem cá bombado Sobe na torre ai Sobe na torre pra se esconde O 01 chegou Ixi Quero te mostrar ele Sobe na torre ai Sobe na torre ai A casinha dela E ta perturbando a gente Pode ir Sarnaldo Dá uma olhada no meu braço direito Pra nós E ai filho Caralho tu é grande Ta tomando o que Caralho O tamanho da V Entendi Eu prefiro uma Trembolona Não Obrigado A Val ficaria a vontade Ô Ô bombado Vamos descer lá Que parece que a bruxa ta Atormentando a gente aqui Deixa eu pegar essa bruxa Vou arregaçar ela Que ela ta faz uma Atormentando os outros ai Eu tenho medo de bruxa não Eu to avisando Tá escutando a bruxa Eita O cara O cara O cara Frutão Ai mata Ai mata Sou ignorante O loot desses zumbis Aiada daqui é diferenciado? Depende As vezes é bom As vezes é ruim Mas é um pouco melhor É um pouco melhor Carinha que tem um coelho Ia pegar uns 20 milho de medicina Só que a carinha do sinal Tem que ter um coelho Um coelho Joga no chão Eu to tava no QG agora Se podia ta falando Eu caí de paraquedas aqui Caralho A bruxa Apareceu aqui Cadê a bruxa? Até agora Medanho é mal mesmo Aqui é o homem rapado Aqui é o homem Foi só um pisque Foi só um pisque Eeeh Caralho Que susto Eeeh Sai pra lá rapado Apareceu Deu um soco no bombado Esses treinos não legal não Caralho que susto E aí tudo bem? Ta bem não Pareceu assobração perto de mim aqui É mas ela vai te acompanhar Ai meu Deus do céu Elas apareceu de novos Cai fora maluco Não tem nada pra fazer Caralho Sal grosso e alho Eu não falei nada não Não 따�o Agô E ela sabe que eu gosto do filho dela Tá de sacanagem Tem que pegar a kit ferramenta lá embaixo lá, gurizada Vamos lá, vamos lá com o Mika Eu quero ir sozinho não Ai, esse viado entrou, me caguei Esse viado entrou, me caguei Dois viados entrou Vamos sair daqui Ai, 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 ai Tchau, obrigado Vou com meu parceiro aqui Não, fica aí, tem que pegar a bruxa na porrada Vai lá, fica aí, bomba Fica, é, vamos lá no meio aqui Calma 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 Ai, ficção Deixa ela botar as carpas Senhorita bruxa Senhorita bruxa, como eu sou sua Eu sou uma acreditadora em você Eu nunca fiz você, eu sempre fiz gordão Apareça Para o bombadão Ele falou que queria bater em você, ó Mãe Grandessíssima mãe Ele falou que queria bater em você, mamãe Correndo atrás dele, gritando no ouvidinho dele Que ele vai se cagar inteiro A minha grandessíssima mãe É a prova de bala Vai lá Passa um ai Passa só um Mata zumbi assim não Vai acabar assim Vai matar zumbi assim Deixa eu perguntar pra vocês Vocês já foram lá em cima lá? Não sei Ah no mototilha Lá naquele negócio lá Lá no chile Lá no chile Lá no chile não 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 Eu acho que é Tem uma escada rapaz Não estou nem por aqui não Eita veio correndo Eu vim Tem nada aqui não Atira de novo lá no rumo do pessoal Que eles estão se cagando achando que é burro Tem 12 balas Vai ficar doido Trancou a moto fi Tranquei sem querer Onde você saiu? Suprimentos foram deixados Ah tropei errado Saiu seu número 3 Boto indo embora Parou Aparelão Aaaaa Valeu Segura Ai 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 Me acharam gente Me acharam Me acharam morta Já falei pra ele Que não dá pra se exibir pra Jaguatirica Que ela é brava Tinha uma aqui agora rondo Foi ela que matou ele provavelmente Ai Ai meu deus do céu Ai meu deus do céu que aconteceu bombado Eu não lembro Não lembra de nada? Meu deus Não consigo Nós vim uma Jaguatirica por aqui aqui será rapaz ainda bem que eu não vi porque se eu vejo eu meti a mão na cara dela você foi para jaguatirica né certeza e ela mordeu teu companhia Será eu não lembro não mas se eu ver uma jaguatirica eu meto a mão na cara dela que eu não tenho medo não vamos sair daqui que eu tô com agora eu não entendi o que mais é que eu botei pausa mas eu fiquei foi 10 minutos ali no pai bombado você falou que você não tem medo e falou vamos sair daqui porque eu tô com medo de ficar aqui não é só para nós chegar lá logo né por aqui ó não e bora vazar daqui rapaz zumbi lata de lixo bora bora rapaziada bora vazar me deu gordura do baú vai vai zumbi zumbi bora e quem sabe que você morreu bombado eu não lembro de nada não só encontrou ele deitado dormindo no chão é o tal não tava cansado né quem tá procurando mas é que eu atirei não corre de mim espera quase zerava virar já pô tá no finalzinho já espera aí deixa eu peço deixa eu peço deixa eu peço eu acho que pulou sozinho foi é 10 pode ir bora de 9 horas alguém tem chapéu aí para mim como é que usa fogueira eu tenho um bagulho não dá para usar foda eu peguei a fogueira lá mas não sei como é que usa bruxa topou fogueira mas não sei como usa mexida não usava usar não cara não pega essas carras aí gente pega aí pode virar mata os porcos e os veados marca os outros porcos viados não bombado bombado não tá maluco eu já já dei 10 cara eu fiz bastante para o restante do carro só destranca aí só não sabe não sabe eu preciso só para pegar o vídeo de ganhar o que da bruxinha nada não só fogueira só dropa fogueira agora eu sinto isso aí pessoal a gente tiver carne aí que vai guardar no porta-mala que quiser prestar uma carne aí agora eu devo tá cru tá tá cru tá no porta-mala aí que vai comer por um e cadê a bruxa eu matei ela ela apareceu ali eu recado em farol não estavam imagina essa porra aparece aqui dentro mano cadê ela pode aparecer em não sei lá do chá cadê você faz daqui puxa perdoa lá atrás ela apareceu devagar vai devagar o meu deus pode direto agora eu tô lá fora meu deus meu deus apareceu lá tá aí viado eu não vi não apareceu mesmo apareceu morreu quem que morreu o carro amei clã para despegar aquela para a bruxa que a gente precisa ir ali oi cheio de neurose oi cara é esse possante aí caiu 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 pera aí caiu um aqui matou aí velho para o cliente aproveitar que já tá aqui né não se espalhem muito só ó porrada a trocação justa aí para as duas que enga 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 para a pronto acho que ele voltou né não não tem bicho para caçar aqui esse cara eu pelou um coelho mas só tem ele também parece soltar um rojão e narnia aqui que susto velho eu dou pra botar um fome você vai não tá aí vai começar o short tempo é pressão de pegar água não viado água só o que tem a foda mesmo sem comida o tion foi uma mão do zumbi que desbaratinho que eu te mandei no verdinho vai indo na frente de moto aqui para que isso nada que eu vou fazer para esse vídeo aqui não ficar muito grande vou parar esse vídeo por aqui só ficar muito grande acompanha nos próximos vídeos que aconteceu fechou rapaziada tomo junto deixe seu like se inscreve no canal compartilhe para todos os amigos fechou valeu falou e fui tchau 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 t